Oi pessoal, eu sou a Simônia Rojo e eu acabei de gravar aqui a minha entrevista com Wallace Lima para o primeiro congresso de constelação familiar online, o Constelar, e eu estou dando dicas muito importantes, dicas práticas sobre constelação familiar para a sua vida, sua felicidade, o seu sucesso. Espero vocês!